Hoje a gente vai testar filtros de Snapchat. Vamos lá galera, ó, eu vou escolher os filtros mais legais que o Lucas. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro o filtro Megamint. Vai, fala assim, eu possurei toda a terra. Eu possurei toda a terra. Deixa eu ver o globo, ó. Meu cérebro gigante, gente, se eu tivesse um cérebro desse tamanho aqui, eu seria o cara mais inteligente do mundo. Peraí, eu já sou inteligente. Mas tá vendo, eu sou mais. Olha o globo, ó, a minha tá certa. Lindo, cara, o seu campainhaco ficou perfeito. Olha o meu, galera. Feito demais. Próximo. Esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Não, mas ele ficou parecendo um grilo. Feito demais, hein. E aqui ficou muito feio. Veja, viu, ó. Um grilo. Ó. E o horizonte cheirar peido. É assim, ó, pera. Ah, pera. Eu sou o grilo misturado com uma... Ficou muito feio, hein. O bebê de papai e a cara de papai. Olha. Para com isso. Ó, só assim, só assim, ó. Não faz isso, cara. Tu mostrou a minha beleza. Para com isso. Não quer ver a minha escada. Não quero. É assim, ó. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Me der, papai. Eu quero saber quem comeu minha sobremesa na geladeira, filhinho. Foi você? Ou foi sua mãe? Foi minha mãe. Então, beleza. Então, eu vou ter que conversar com ela depois. Parece que eu tô ouvindo coisas. O que que tá acontecendo contigo? Você virou ali. Muito feio. Não gostei. Esse aqui, vamos ver. Nossa. Aí, o bom que agora você é o... Como é que chama aquele... Tem um boneco que só fica sorrindo assim. O que? Então, o boneco só fica sorrindo, ó. Aonde foi a minha estrela, cria? Aonde foi a minha estrela, cria? Vai, Bronto. Não gostei desse não. Não gostei. Vai lá. Vamos ver esse aqui. Nossa, velho. Ô, meu neto. Isso é barba? Não. Não, velho. O que é que a maquiagem não faz no olhar britinho, hein? Com o olho vermelho. Deixa eu ver, louco. Corrível. Esse que eu falei. Deixa eu ver isso aqui, ó. Vamos ver esse filtro aqui. Não. Eu tô parecendo aquele bichinho do Harry Potter que não tem nariz. Ah, também. Ah, você é um Walter Morte? Walter Morte? Acho que esse dele era Walter Morte. Acho que é Valdemort. Valdemort. É um Valdemort. No, velho. Esse filtro aqui é um dos mais feios que tem. Olha. É muito feio. Agora vamos ver esse aqui, ó. A gente já testou esse. Testamos esse aqui já, ó. Tá perdendo fogo, papai. Vai me dar a ameaçada do mês? Foi? Se você for me dar, beleza. Se não for me dar... Cala com o brother. Cadê meu refrigerante? Cadê meu refrigerante, meu Big Mac? Eu fiquei carequinha. Olha lá. Olha o meu globão. O Dudu Dudu. O Kekbonicite, vai? Lindo. É assim, ó. Agora o filé mesmo aí. Eu entrei na academia e fiquei... Inibombost. É assim, ó. O Lula Balusco, bonitão. Parece que bateram a minha cara na parede. Aqui. Parece aqui. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Me deram fora. Falou que eu sou feio. E vou entrar na academia. Um mês depois. Ainda vou fazer. É assim, ó. Menino, agora eu vou beijar muito. Dá aqui. Dá aqui, ó. Vou fazer. Vou fazer efeito. Vindo bomboste. Ficou bom. Ficou bom. Min bigode. Marcar a presença em aonde chega. Muchachos. Los hermanos. Arbiza. Nem sei o que estão falando. Não é italiano, não, rapaz. É mexicano. Muchachos. Cabrones. O rapaz não sabe nem o que está falando. O que é que eu sei, rapaz? É italiano, né? Tá, ó. É chocolate? É chocolate? É chocolate? É chocolate? Você quer? Parece que está aparecendo na mão. Tá mesmo. Será que você... Ah, meu Deus. É o fruto da mão. Meu Deus. Mimma coisa. Agora vamos ver isso aqui, ó. O bombastro. Que físico. Parece que você passou muito tempo sentado na cadeira e só comendo. Assim, ó. Primeiro dia na academia. Calma aí, ó. Primeiro dia na academia. Quinto dia na academia. Trinta dias na academia. Trinta dias na academia. Não gostei. Nossa. Fiquei parecendo um ator de Hollywood. Não. Olha. Eu sou um dos atores mais famosos do mundo. Todo dia... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Todo dia eu como carne feita de ouro com pintadas de diamante. E só bebe champanhe na taça de ouro. É verdade. Direto dos fundos dos mares. Do poesidão. É. Ai, galera. Esse menino puxou o pai. Olha a beleza do pai. Que bombaste. Eu tô bonito mesmo. E o Lucas tá tossindo, atrapalhando a minha beleza. Agora, do nada... Que exagerei na plástica no meu queixão. Olha assim, ó. Oh, meu Deus. Exagerei na plástica. É assim, ó. Ai, eu tô achando que eu vou fazer uma plástica. Eu tô achando que eu vou fazer uma plástica, tá? Eu exagerei. Eles colocaram muito efeito no meu queixo. Deixa eu ver. Você virou o cocunda de Notre Dame. O meus trapézios tão crescendo também aqui, ó. Meu Deus. Nem a academia faz isso. O que eu vou fazer da minha vida agora? Minha cocunda de lá. Eu tô crescendo. Vamos ver se em mim fica também. Também. Ah, eu sou cocunda também, ó. Olha o Cruz. Vai no Cruz. Eu sou homem. Você também tem que conseguir outra cocunda. Das cavernas. Gente, vocês não acreditam. Eu consegui encontrar o cocunda de Notre Dame. Eu sou o Cruz, o pai do Cruz, cara. Mesma coisa. Meus dois cachorros super mega probos. Galera, é isso aí. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.